A equipe da gente começou em 2015. O sonho da gente sempre foi trabalhar com robótica. E a gente começou na categoria simples, básica, com robôs menores, sem muita complexidade, justamente para aprender e ganhar uma experiência. No final de 2017, depois do nosso segundo ano de campeonato, a gente decidiu que a gente queria avançar e chegar a um nível internacional, que era uma coisa que a gente não tinha ainda. A gente participava do brasileiro, do latino-americano, mas sempre com equipes brasileiras e a gente queria ir para as maiores competições. Então, no final de 2017, a gente apresentou um projeto para a nossa orientadora e para o centro de informática, onde a gente queria, em 2019, chegar no internacional. E a gente começou a trabalhar duro, desde o início de 2018, com mais de uma categoria, para que em 2019 a gente fosse até a Austrália, a competição. A maior competição de robótica autônoma do mundo. Está sendo bem complicado, porque além do projeto ser bem caro, as viagens são caras e a gente precisa de apoio para chegar até lá. O nosso robô tem quatro rodas. Ele é um robô imidirecional. A gente usa motores bem avançados, bem eficientes, motores brushless. E essa tecnologia faz com que a gente consiga movimentar ele no campo todo. Mas a gente não tem controle remoto. Por isso que se chama robótica autônoma. A gente tem câmeras em cima do campo. Essas câmeras captam as imagens e com o software a gente sabe onde está cada robô, onde está a bola. Daí a gente tem que fazer algoritmos inteligentes que façam ele jogar futebol. Então, basicamente, a gente trabalha muito antes do jogo. E quando chega durante o jogo, a gente assiste os robôs jogarem. Em 2015 a gente começou com dez alunos. Hoje nós somos 35. A gente só começou com aluno de graduação. Hoje a gente tem até doutorado, como eu estava falando. E a gente tem vários orientadores envolvidos no projeto. A gente precisa de um mínimo de seis para chegar nessa categoria lá. Não porque eles não permitem competir menos pessoas. Mas porque é inviável para a gente conseguir montar os robôs, carregar robô, montar software, organizar tudo e botar para funcionar. Justamente por isso que a gente precisa de seis. Porque a gente está fazendo um trabalho muito bom e a gente tem uma expectativa que a gente fique como uma das melhores da série B. Como a gente é iniciante, a gente espera ficar dentro do pódio. A gente andou estudando outras equipes e vê que a gente tem plena capacidade de conseguir isso. Você juntar várias áreas aqui dentro e aprender um pouquinho de todas faz você ter uma formação diferenciada. Basicamente a gente está jogando com robôs que tem rodas aqui. A gente não está jogando com robôs de pernas. Apesar de existir categorias com robôs humanoides. Eles vão ter pernas e eles vão jogar como sócio-humanos. Porque o objetivo da competição é que em 2050 a gente tenha robôs humanoides na estatura de um ano. Que jogue sozinho contra uma seleção campeã da FIFA. E isso seria um avanço enorme. Não só para a parte de humanoides, mas para a parte de inteligência, para a parte de reconhecimento e etc. E aí na nossa competição, na nossa categoria de futebol small size, como a gente chama. A gente tem que trabalhar muito controle. Controlar o robô para velozmente chegar na bola, chutar para o gol, tocar para o seu companheiro. Tirar do adversário, interceptar uma bola. Então a gente trabalha muito controle e muita otimização de software para fazer tudo o mais rápido possível. Tchau. 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 Tchau.